Chegou a promoção Mentos Fresh Sounds. São mais de mil chances de ganhar um ano de Spotify Premium grátis. Pra participar é fácil. Compre seu Mentos 3 camadas, acesse o hotsite e cadastre o seu cupom pra saber se você foi um dos ganhadores. E tem mais. Em cada embalagem, uma playlist exclusiva pra você curtir. É só abrir o Spotify e escanear o Spotify Code. Promoção Mentos Fresh Sounds. Compre, já e participe. Corre que é por tempo limitado. Acesse mentosfreshsounds.com.br Compre, já e participe.